E aí pessoal do YouTube, sou o David Stack News e hoje vou trazer mais vídeos para vocês. O vídeo de hoje eu vou trazer as primeiras impressões deste aparelho para vocês. Então galera, nós temos aqui o sistema Android, vamos ver a versão do Android dele aqui para vocês. Sobre o dispositivo, nós temos o Android 4.4.2, tá bom? Então, este é o modelo SMG130M, nós temos dois chips, 1300 mAh de bateria, um processador single-core de 1 GHz. Temos câmera traseira de 3 megapixels e 3G e 2G aqui nele. A sua câmera é extremamente básica, nas configurações do seu menu nós podemos desinstalar, desativar aplicativos, aumentando a sua memória e ocultar aplicativos. É só a gente clicar aqui, ó, vir aqui em exibir aplicativos ocultos, tranquilo. E para a gente desativar um aplicativo também é muito básico, tá? Desinstalar, a gente vai desinstalar um aplicativo que a gente não usa e a gente vai aumentar a memória interna do nosso aparelho, somente tirando as coisas inúteis que a empresa coloca aqui, te forçando a usar. Então, é algo bem simples. Realmente, é um aparelho que vai ser analisado aqui no canal minuciosamente, tá? Em armazenamento, quanto de memória ele tem aqui para disponibilizar, 2,3 GB disponíveis para o usuário, tá bom? Dos seus 4 GB, então saiba que você só terá 2 GB. Então, galera, essa é a breve, primeiras impressões para vocês. Ele tem um rádio também, music player. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, favorite o vídeo e inscreva-se no canal. Sou David Tech Neutro sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. Falou, galera, até o próximo vídeo. Tchau. E aí